Ele vai abençoar não só o dia de hoje, ele vai abençoar nossa família, nosso lar, nossa morada que vai fazer morada em nossa casa e em nossos corações. Com a presença dele, meu amor, você só luta a cada dia e eu tenho certeza, plena certeza, que você tá linda, 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 eu tô doido pra te ver, mas eu vou deixar pra te levar com você, tá bom? Tchau, tchau.